Oi gente linda, tudo bem? Gente, olha só, eu sou uma professora que passa o pano pra tudo, eu passo o pano. Quando tem alguma coisa que está fora da norma padrão da língua, eu sempre passo o pano e compreendo. Ah, mas tem lógica. Agora eu não sei porquê. Cismei com a tal da crase, cismei com a crase. Gente, vou dar uma dica pra vocês. Se você tiver dúvida se deve ter ou não ter, o ato deve ser ou não traseado, faz assim, não coloca o acento grave. Se tem que eu critico também, sei lá, tem uma coisa em mim que fica perturbando quando não está certo ou não está com a crase, mas eu acho menos problemático quando não tem e deveria ter do que quando não deveria e tem. Por que vocês botam tanto acento grave em tudo? Calma, vamos aprender. Aqui no meu canal tem algumas aulas sobre o uso da crase, sobre o acraseado, tá meu amor? Vou colocar aí em algum lugar da tela. Em caso de dúvida, não use!